É ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais, você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás, é ladrão que não acaba mais, tem ladrão que não acaba mais, você vê ladrão quando olha pra frente, você vê ladrão quando olha pra trás, e a terra é boa, mas o povo continua...